Ah... Ai meu Deus... Vamo lá... Por favor... Por favor não fique mais um dia nesse... nessa parte... Será que a mata puta vai ser um hambúrguer de siri? Pode ser... Vamo lá... Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu trouxe aqui pra vocês o quê? Mod de Lobo Esponja? Ok, pelo que eu vi, esse mod de Lobo Esponja não é um mod piada... Eu tô falando isso especificamente olhando pra vocês que gostam do mod do Spong... É vocês mesmo... Odeio aquele mod com todas as minhas forças... Mas... Esse foi um dos mods feitos que ele não é... Ele não é... De piada... E eu acho que é só isso... Eu não preciso introduzir o Lobo Esponja pra vocês, né velho? Vamo nessa... Se você gostar do vídeo, dá like, se inscreve... E... Abre a descrição, na descrição tem muitos links da hora... Tamo junto... Eita... Eita... Ok, ok, ok... Funkin da fenda do biquini... Meu Deus, ele é tão profundo... Hum... Ele não me deixou escolher dificuldades nem nada... Ele só foi... Eita... 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 Ok, Patrick... Eu não vou fazer a voz do Bob Esponja... Vocês nunca vão ver... Você não vai fazer a voz do Bob Esponja, não... Não, não... Já o microfone... Eles são mesmos... Todos eles são instrumentos... Hum... Tipo... Maionese... Isso é um... Esse é um meme... Das primeiras temporadas... Que é quando... O Patrick... Ele... Ele... Na realidade... Todos eles se juntam pra fazer uma banda... E aí... Todo mundo tem os instrumentos da hora... E o Patrick chega com um pote de maionese... Esse é o instrumento dele... Eu sei a lore inteira de Bob Esponja... Eu posso fazer um vídeo de uma hora... Discutindo a lore de Bob Esponja... Mas... 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 Ah... Olha lá... O que você traz aqui... Aponta pro microfone do Patrick... Olha isso... Isso é pros picles... Patrick... O cainha tá pedindo por uma batalha de rap... Batalha de rap... Meu Deus... Vocês podem calar a boca... Eu tenho tudo praticar... Eu tenho... Um... 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 Um show... É... Desculpa Mulusco... Mas eu preciso ir pro... E pegar uns hambúrgueres... Vocês três ficam aqui até eu voltar... Bem... Parece que a gente pode batalhar agora... Eu não... Eu não consigo também... Porque eu olho pra esse texto... E não parece algo que esses personagens falariam... Não sei... A narrativa é meio... A narrativa é meio aquele negócio de... Friday Night Funkin de... O Boyfriend chega e ele... Ele bate com o microfone em alguém... E eles... Basicamente... Maionese é um instrumento? Maionese é um instrumento... Não sei... Vamos ver como é que... Um... 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 Isso é muito bom também. Não é, Michel? A música é uma ferro do desenho também? É, não. Isso é o Watch de Volta From. Sim, sim. Uh! Ah! Tocou! Tocou, tocou naquele lugarzinho! Hype! Ah, me perdoa. Vai ter gente vendo isso sem saber porque eu tô tão feliz com essa música. Ah, eu gosto dessa música, parada! Vai explicar Não sei que nota foi que eu errei, mas tá bom Esse mod tava legal só pelas músicas Só pelas músicas já decidi o mod legal Óbvio, o primeiro passo pra fazer um mod legal é fazer uma música Uma música decente Por favor, é um jogo de ritmo Família, voltei! Ok, mais um round de batalha de rapper Eu trouxe um hambúrguer de siria Hambúrguer de siria Pega o jarro, SpongeBob SpongeBob, é Me perdoa, não traduzi na minha cabeça Porque eu vejo ele em inglês Patrick não é um... Tanto faz Eu não sei cantar rapper, mas eu vou tentar dar o meu melhor O que é o hambúrguer de siria? O que é o hambúrguer de siria? É a coisa mais linda que você pode comer Ah, isso é um segredo segredinho adicionado em cima de outro segredo pra coleção de segredos dos segredos dele Eu não consegui... 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 Não consegui... Ah... Ah... É... Entro isso Ok... Olha, olha... Olha o que vai para baixo! É daquele episódio da pizza, né? O que vai para baixo? Ah... Tá... É... É... O que vai para baixo? É o episódio que estão voltando no... Ok, ok... Eu vou ignorar o chat que me dava vontade de... Nota dupla. É, eu vou ignorar o chat de bailes que eu vou só ficar feliz porque é uma referência a Bob's Punch. Isso é F.O.N. Que é uma música que eu gosto de quando eu canto com o Plankton. Eu acho que eu sei o que eu vou precisar ver. Ele está tentando ensinar o Plankton. Eu acho que ele não se divertia. Essa eu não reconheço. Ok. Eu hype muito quando ele bate pra baixo. Não sei porquê. É o único Spark que eu reconheço. Eu acho que é o único Spark que eles usaram. Que é o mais conhecido. É porque é direto do... Quem fez esse mod aqui se inspirou muito no primeiro temporada. Sim, sim. Só não mudaram a barrinha ali. Isso foi bem triste. Sim. Ah, eles devem mudar isso depois. Eu não tava, por atenção. Elas tem Demo ainda, Sponja, não tá? Eu não vi, eu não vi isso. Eu não vi Demo, na verdade. Dá like! Ok. Já chega. Bob Esponja, Patrick. Vocês, por favor, me deixem ter um pouco de paz e sossego. Você, você precisa de uma terceira música? Por favor. Vocês chamam o que esses dois cabeças de bagre estão fazendo de música? Ah, vamos lá. Dá uma chance. Aliás, as únicas pessoas que não gostam de cantar... Nunca tem... Nunca... Beleza, beleza. Já entendi. Eu acho que eu posso mostrar pra vocês três o que é a música de verdade, parece. Pega o jarro buloso. Eu vou ficar de boa com a minha clarinete. Muito obrigado. Agora, não que você esteja acordado pra perceber. Agora, não que você esteja acordado pra perceber. Agora, não que você esteja acordado pra perceber. Ok. 3, 2, 1, GO! Tente de repetir depois de mim. Isso aí é o tema do Serigueijo. Certo. Eu sou uma criança feliz, ó. É só o pessoal agora. Eu sou uma criança feliz, ó. Tente de repetir depois de mim. Muito ruim, isso não me matou. Eu acho que eu vi a... Vi o que? Ah, eu perdi porque eu tô com esse budget. Aperto umas notas e elas não terminam. Eu acho que isso é... É nesse lugar que é difícil reconhecer talento, ok. Ok, eu vi que tem música extra. Tô que me assuste um pouco. E minor? Ah tá, essa foi o começo. Ah, fã, fã, ok. Maionese. O que é esse? É minor aqui? Acho que é o primeiro, não? Calma, não é? Ah, meu Deus. Patpugation. Eu vi o Patpugation. Não, por quê? Ai, meu Deus. Tá, vê as outras primeiro. Tá, eu vou ver em ordem. Calma, volta lá no modo história pra ver qual é esse jogo. Não aparece, esqueceu. Ah, é verdade. É que eu comecei na maionese. E aí eu fui em pret... Eu não acho que eu joguei em Miner. Em Miner eu acho que é do... Ele não botou um símbolo. Ah, é do... ok. Então começa aqui as músicas edições. Best fucking day. Best fucking day. O cachorro! Pode ser também que não tenha... Não tenha hard, por isso travou. Eu vou tentar de novo botar no hard, se não funcionar eu vou botar no normal. Provavelmente é isso, eu acho que é. Porque ele não me deixou escolher a dificuldade... É, não, tá, ok. Ele não me deixou escolher a dificuldade, então não faz sentido eu poder escolher a dificuldade no freeplay. Tá, vamo no normal. Não é easy, então? Não é easy, então? Tá, família, voltamos. Eu acho que na verdade é porque... É, é porque não... Não tem uma música aqui. Isso aqui não tem música. Eu acho que vocês só botaram um... Não tem música mesmo, tá? Silêncio, isso aqui não existe. Deve ser bugger. Vamo lá pro stress case. Eu acho que isso aí é uma música futura. Eu acho que vai ter ainda. Isso. Uh! Ah, tá, ok, ok. Calma, eu acho que eu acho. É a música do Thank You Man. É a música do Thank You Man. É a música do Thank You Man. É o Stress, se não me engano. É o Stress. É o Stress. Isso que é... Sponge Stress, eu acho, né? Ah, é, faz sentido. Ou é o Stress Pants, eu vamo ver. Ah, o Stress Pants ali no cantinho. Eu achei, só que... Eu achei que... Eu não sei. Eu achei que ele deveria ter trabalhado mais no... No vocal deles. Ficou meio arranhado. Pegar, tipo, alguma coisa do desenho mesmo? Eu não sei se do desenho, mas... Podia ter que nem o... O molde do salsicha aqui. Acho que a gente não chega, tipo, do desenho mesmo. É. Mas teve umas também que foi do desenho. É, ali. Nossa, ficou legal essa parte. Você gosta de... Hambúrguer de sirena, não é, Loha Moluchka? Apesar de que o Loha Moluchka fica preso no freezer de hambúrguer de sirena. Por que você está se sentindo tão nervoso? E por que você está sofrido tão muito? E por que você parece tão hungry? E... Não, não, espera. Não é o que você acha. Isso é um grande entendimento. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Você melhor escutar comigo, Spray's Lab. Você gosta de Krabby Pattos, não é, Squidward? Você gosta de Krabby Pattos, não é, Squidward? República dialogue... Importante... Sleep. Algumas encontradas! História do primeiro nível. Algumas encontradas foram escutadas. Um mundo de馬. Fugiu, fugiu 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 Ok, ok Eu errei duas de novo porque bugou o negócio que eu tenho joinha Eu vou procurar como é que eu arrumo isso Acho que é da versão mesmo Eles vão arrumar na próxima Ah Vamo lá Por favor Por favor não fique mais um dia nesse Nessa parte Será que a nota prima vai ser um hambúrguer de Siri? Pode ser Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Qual o problema? Eu não consigo ver A minha testa Ah não, ok Eu tenho que apertar a nota preta Ah, não tem nota preta Graças a Deus Eu tenho que apertar uma nota preta Eu tenho que apertar uma nota preta Eu tenho que apertar uma nota preta Eu não sou todas Ele botaram algumas só Não botaram um Espera-me só É uma outra parte de Spook, essa é a minha favorita Não! Fazer peixe sem ter nada por aí! Eu já ouvi tanto essa música, que ela só fica na minha cabeça. É! É a instrumental dela. A instrumental dela é muito boa. A instrumental de Forrest é muito boa! Meu Deus! Eu queria um fato... Bisonho! O Spurgeon era pra ela ter uma... Sabe aquela parte no final? Ah! Ela era pra as setinhas mudarem e ficarem em Bichia. Tudo ia mudar e ia ficar no estilo de Senpai. Em 8 Bichia. Porque tinha um seture também tocando. Mas era muito complicado de fazer. E aí, 8 subsistiram... Ah! Tive que ter lançado uma lição depois. É isso. É um pouco mais complicado que isso. Aiff! 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 Calma! É que eu tô meio traumatizado com o chat, então eu tô deixando mais nada de passar. É que eu tô com trauma só. Eu gostei do Daybreak que eles botaram, não posso mentir. Calma aqui, cadê? Foi isso? Foi, né? Eu não consigo... Deixa eu apertar mais uma vez. Não, não sei. Eu acho que eu não quero funcionar. É porque eu acho que o Daybreak é um... É o melhor dia de todos, é o melhor dia de todos. É assim, amor, que eu lembro dela. Mas eu não tô funcionando, tá bom. É isso, família. O mod foi esse. Ele vai ficando por aqui. Eu gostei. Eu tava esperando muito por um mod de Bob Esponja que não fosse piada, porque todos os mods que tem de Bob Esponja foram piadas. E isso me deixou bem triste. Mas acho que é isso. O link do mod tá na descrição. Dá like, se inscreve, abre a descrição pra ver os links maravilhosos e... Você quer falar alguma coisa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.